Pai Só tua palavra Me trouxe esperança O Senhor foi preparar o meu lugar Está difícil ver os filhos contra os pais A mãe deixa o bebê em meio ao lixo e sai Pra fazer tudo de novo Pra destruir o futuro de mães Tantos ideais que poucos perceberam A extinção do amor, valores que se perderam Quem tem fé ainda enxerga a solução Mas sem fé a vida já perdeu a razão Sua promessa é base forte que me sustentou de pé O dia mau não amalou a minha fé Me lembro que o Senhor subiu pra preparar o teu lugar Sua promessa está canalizada no meu coração Enquanto o homem busca a sua extinção Eu aguardo tua volta Pai, não demore não Pai, estava pensando Pai, estava pensando Sem fé eu não vivo Só existo, só existo pra ver tudo acabar Só tua palavra Me trouxe esperança O Senhor foi preparar o meu lugar Está difícil ver os filhos contra os pais A mãe deixa o meu coração A mãe deixa o bebê em meio ao lixo e sai Pra fazer tudo de novo Pra destruir o futuro de mães Tantos ideais que poucos perceberam A extinção do amor, valores que se perderam Quem tem fé ainda enxerga a solução Mas sem fé a vida já perdeu a razão Sua promessa é base forte que me sustentou de pé O dia mau não amalou a minha fé Me lembro que o Senhor subiu pra preparar o meu lugar Tua promessa está canalizada no meu coração Enquanto o homem busca sua extinção Eu aguardo tua volta Não demore não Temores, guerras, peste e fome A epidemia do pecado nos consome Espiando aquilo que nos torna especiais O amor de Deus, o amor do Pai Temores, guerras, peste e fome A epidemia do pecado nos consome Mas tua palavra é a certeza do fiel É a minha cura assim que vou entrar no céu Sua promessa é base forte que me sustentou de pé O dia mau não amalou a minha fé Me lembro que o Senhor subiu pra preparar o meu lugar Sua promessa está canalizada no meu coração Enquanto o homem busca sua extinção Eu aguardo tua volta Não demore não Não demore não Não demore não Não demore não Obrigado.